E aí pessoas aqui é quem fala o Katsuki, eu estou trazendo para vocês Sonic Mania parte 10 Vamos continuar da inédita StuGiopens 4 Vamos lá Fala só umas duas esmeraldas né? Fala só umas duas esmeraldas para nós pegar Um incrível Super Sonic Eu sei onde é que tem uma Tá bem aqui no comecinho Muito rápido lá Calma É aqui em cima aqui que tá Dá um jeito de como cair lá agora do outro lado né E aí É isso Só descer aqui ó Opa, calma É aqui ó Vai ser essa esmeralda de novo cara Mas quem veio aí no último vídeo aí Viu que eu caí velho Eu caí no meio das bombas Então eu vou cortar essa parte aqui Ah galera Voltei aí ó Agora vou pegar essa aposta Dessa esmeralda mal vida Peguei essa esmeralda do carro Ah agora ficou bom né Não acho que vai mostrar onde que eu caí né Não acho que vai mostrar onde que eu caí né No último vídeo que eu mandei Não acho Eu vou ver depois Se vai sair tudo certo Esse aqui eu tô gravando depois dele então Esse aqui eu tô gravando depois dele então Oh droga Esse aqui embaixo agora que eu lembrei Um impulso aqui vai É só ir embora tranquilamente Porque eu não me preocupo muito com a sexta esmeralda não O estilo de opção O estilo de opção Não é Aquelas coisas Agora 2 é grande para cacilts velho Vou pegar aquele novo escudo Eita perda Ah velho Sério que aí no espinho aí ó O Stalker aí ó Match Nick Stalker Match Nick Acho que nem chama mais assim Desses ovos do Eggman O famoso monitorzinho é de Sonic CD Se não me engano Tem que ser de também Série de Sonic CD e Sonic Atletico que eu não terminei né Felizmente É Olha esse Eggman no salão cara Tudo estiloso esse salão Olha só o canqueiro Mentira velho Deixa o moleque mais de canqueiro Oh shit Ah velho tá mentirando meu Olha esse bicho velho Vamos entrar aqui Bora vou embora Vambora 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 otzdem O BOZ que é um dos Vábbora vambora 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 Já chegar no BOZ que quer um dos Un Sn UV É a Avenidunia É a Avenidunia Pega essa minuto de 10 vilões Eu tava aqui numa funca de brincadeira Aqui você mantém outro anel Ele tá bem ali em cima Vou pegar logo essa esmeralda e já era Ah uma Sonic Não é nem o Sonic, é o Sonic Tá ligado? Só os Sonic Não cara Nem fudeu Nem fudeu Nem fudeu Na moral Agora eu fiquei puto Agora eu fiquei muito puto Como eu caí naquele buraco Tem que ser muito puto Tem que ser muito puto pra cair naquele buraco Sério Não A moral Tem que ser muito noob Tem que ser Você não sou eu Você tem meu nome Iago Eu sou a merda que você é É verdade Quer dizer, às vezes não Achei que tem um desmeralda aqui Não sei Vem ali embaixo Não vou olhar não Eu acho que acabo morrendo Vamos ver se eu me vasculhar Acabei me ferrando ali Que delicioso Vou subir aqui Pra cá E vou coitar essa parte também É lógico que eu caí mesmo Aqui já é o boss E a música é uma delícia Cara Olha só Vou ir com o Michael Jackson Tá ligado Vocês já viram os garotinhos no fundo Quer ver só? Não Não, não, não Fica muito No Ok, eu vejo uma delícia Duas do que o Michael Jackson No Não Não Isso Ça vai Ó Azul, vai! Acho que agora dá pra ouvir o líder do Michael Jackson, hein? Ó, quer ver? Agora, ó! Vai, o líder do Michael Jackson. Não consigo não ser Michael Jackson. Um dos boss que são lag, vai tomar intenso. Com certeza que é o Michael Jackson. O cara que me homenageou ele. Foda! 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 Nossa, é muito boa essa música, cara, pra moral. Vem pra cá, pra esse lado, e aqui tá de novo o nosso querido anelzão. E agora eu vou cortar pra pegar a esmeralda. Deixa eu dar um pause aqui, né, porque não dá pra cortar sem um pause, cara. Rapidão. Aí, eu consegui pegar a sétima esmeralda do caos. E agora eu trouxe mais no Super Sonic aqui, eu peguei uma vida pra mim. Ah! Aí, ó. Que delícia, cara. Que tesão, mano. Que tesão, mano. Que eu não tô fazendo com memes, né. Tô fazendo Sonic, pra zoeira. Nossa! Não, beleza, não. Super animal. Chegou aqui em cima de mim aqui, velho. Não gosto dele cheguinho. Ai. Só faltava pra me terminar, hein. Caginha sim, cheguei. Aí. Vamos transformar no Super Sonic, que agora é Galera. Galera. Foi tudo errado, velho. Foi tudo que eles tacaram. Foda. Ó. Nossa Senhora. Muito foda esse sonho, cara. Vamos lá. Pra passar muito, muito mais fast, cara. Olha essa música que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que ele ia pegar o Uskiru que tá ali. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos chegar no Eggman. Acho que já chegamos no Eggman, na verdade. Que é muito bem rápido, cara. Isso aqui. Uma cara bem fácil. Porque ele é fácil. querido쿤, aqui eu vou jogar o G3 C3 Corroble um. Tô pensando que é muito apelôno, cara. Ahno. Tô pensando no poder bester, cara. E a próxima fase é a flying battery. Minha fase favorita de jogo e a mais difícil. Eu acho que essa casa é muito difícil e muito boa, cara. Ela é difícil e muito boa ao mesmo tempo. Adoro ela, cara. Desde o Sonic na Goose. Ela é muito boa, cara. Eu amo essa fase, cara. Então, galera, se inscreve aí no canal. Deem aquele like nervoso. Encontro vocês no próximo vídeo, que vai ser na famosa Flying Battery. Fala aí, pessoal. Aqui é o Vino Xtreme.